Essa dança que nós vamos apresentar também é um trabalho de resgate do fundo do baú. Vocês perceberam que o Gustavá dança muito bórdice, que é o choque alemão. Isso, há muitos anos não se dança mais, que nem o Scheretanz, a rumba, o machiche, isso tudo a gente vai trazer de volta. Essa dança, o Gustavá dança, nós conseguimos com o grupo de Neue Sillertaler, da região de Sillertaler, da Áustria. Então a gente conseguiu reestudar a coreografia e hoje ela está pronta para ser apresentada. Eu acho que vocês vão gostar. A música e a dança têm o mesmo objetivo. Vamos lá então, o uso do Boryshe Danzen. É a música então como passe principal, como o Mauro disse, o Boryshe, seguido do Choclater. E também movimentos coreográficos que vai envolver a moça e o rapaz. Tudo de bom. E também movimentos coreográficos que vai envolver a moça e o rapaz. E também movimentos coreográficos que vai envolver a moça e o rapaz. E também movimentos coreográficos que vai envolver a moça e o rapaz. E aí E aí E aí